Hoje é comemorado o dia da gula, sabia? Eita! Considerado um pecado capital, é a gula, né? E olha só, é até um perigo pra saúde, gente. Muitas pessoas usam essa data pra dar aquela desculpinha no exagero no consumo de alimentos. E contrariando o que muitas pessoas pensam, essa celebração foi instituída com muito, mas muito, alerta pra população sobre os perigos que a compulsão alimentar oferece à saúde. Então, é claro que a nossa saradésima safroa, ela foi pras ruas pra saber o que pensam as pessoas que se julgam gulosas ou que conhecem algum guloso de plantão. E também ela teve aí opinião, gente, de pessoas profissionais, né? De nutricionistas. Balança, saradinha safroa! A gula é um dos sete pecados capitais. O excesso de comida e bebida que desejamos está relacionada também com a cobiça de querer sempre mais do que já se tem. E no dia 26 de janeiro, muita gente comemora o dia da gula. Mas quais as vantagens e os riscos de se jogar no pecado? Tudo tem que ser feito com moderação. Pode, assim, de vez em quando dar uma extrapolada, mas tudo com moderação, tudo, assim, dentro do controle. Mas às vezes a gente acaba se deparando com pratos maravilhosos que a gente acaba tendo que pecar um pouquinho. Quem é que não gosta de um bom chocolate? Quem é que não gosta de uma massa, né? Uma lasanha, sorvete, nesse calor de Montes Claros? Comer pra quê? Comer, que a décima dela é pra encher a barriga e pra cuidar do meu prazer. Comer, né, menina? Com certeza! E o meu passatempo favorito é cozinhar. E o que você acha dessas pessoas que descontam os problemas emocionais delas na comida? Eu sou uma dessas pessoas, tem gente que acha errado, mas descontar uma raiva na comida é a melhor maneira, eu acho. Porque, tipo assim, você vai ganhar uns quilinhos? Vai, com certeza. Porém, é muito melhor que você tratar uma pessoa mal, que você chegar num lugar estressado e descontar nas pessoas. Muita gente tá ligada à ansiedade também, né, a parte da gula. A gente, como hoje em dia, tá bem complicado, tem só de pandemia, né? A gente acaba ficando ansioso e comendo mais mesmo. E eu te conheço, eu sei que você compra um... Você me conhece mesmo, é por isso que você vai ficar caladinha. Segundo a nutricionista Gerlânia Antunes, as pessoas que sofrem de compulsão alimentar, mais conhecida como gula, devem procurar ajuda de um psicólogo para tratamento. Mas também podem seguir algumas dicas para tentar evitar o instinto prejudicial. Uma das dicas é essa pessoa tentar reduzir, ter alimentos que ela já tem uma dificuldade em controlar o consumo. Então, se ela sabe que ela tem um gatilho para exagerar no chocolate, no biscoito recheado, quando ela chega em casa cansada do trabalho, por exemplo. Então, ela já vai não ter esse alimento disponível em casa, que as chances dela consumir esse alimento já serão reduzidas. Apesar de hoje termos a questão dos delíveres, que acaba facilitando muito. Mas aí seria já um outro processo, só de não ter em casa, já facilitaria. E aí entra a importância também do acompanhamento nutricional ou com o psicólogo, para essa pessoa conseguir desenvolver outras atitudes, comportamentos, dela lidar com essa ansiedade, dessa gula, dessa compulsão alimentar. Nosso corpo é como se fosse uma bateria. Se você só recarregar, recarregar e não descarregar essa carga que você colocou, uma hora pode explodir. Então, o que acontece? Você pode comer, mas não deixa de praticar um exercício, não deixa de gastar essa caloria, essa energia que você joga para dentro. A gula está totalmente envolvida no emocional. A gente está triste, a gente come, a gente está alegre, a gente come. Tudo ajuda. Eu tenho uma lanchonete e, graças a Deus, a gente vende bastante sanduíche à noite. Mesmo com a pandemia, a gente consegue vender o sanduíche para as pessoas ainda. E se atribui a isso tudo aí a esse povo que é guloso? É guloso. Tem que comer, né? Chega a noite, todo mundo bate aquela fome e liga e impede o sanduíche. Exato. E nada desse negócio de pecado, né, menina? É bom que os outros vão cometendo pecado e você enchendo o bolso. Com certeza. É, meu povo, dia 26 de janeiro é o dia mundial da gula. Poderia ser o dia que a gente pudesse enfiar o pé na jaca sem problema algum. Mas a data tem um viés contrário, o da conscientização sobre o perigo da compulsão alimentar. E o pilar de, principalmente, evitar dietas muito restritivas. Porque a pessoa que ela tem compulsão alimentar, normalmente no dia seguinte, ela tende a ter culpa, uma sensação de fracasso, de perda de controle. Então, ela normalmente tende a ir para o lado de dietas muito restritivas. Nesse ponto de dietas restritivas, ela perdura por um tempo. Mas quando ela tem qualquer uma outra emoção, raiva, estresse, cansaço de forma muito intensa, uma sobrecarga, ela tende a ter uma recaída e ela tem um outro episódio de compulsão alimentar. Então, essa pessoa, ela entra em um ciclo vicioso. Então, a gente precisa ir dar atuação profissional para desarmar todos esses gatilhos que direcionam a compulsão alimentar. Essa cena foi boa, viu? Gostei. O rapaz, se ele tivesse um pouquinho mais de dente, ele comia até o prato. Faltam ali uns artilheiros na frente ali, porque são os centravantes ali. O homem está dando uma vontade com essa feijoada. Você viu, Cote? Eita, rapaz. Minha nossa senhora. Agora, eu compactuo, gente, você tem que ter, logicamente, uma certa consciência alimentar, uma reeducação alimentar para cuidar da saúde. Mas eu compactuo de um pensamento de uma grande pessoa, uma frase de um grande pensador, que a frase é a seguinte, é, boca foi feita para comer. É brincadeira, não é isso não. Tem que comer com bastante consciência, tem que ter, claro, uma certa educação alimentar. Agora, uma tia minha sempre falava assim, ó, meu filho, você tem que ter consciência. Você é o que, você é o resultado de tudo aquilo que você come. Eu falei, Betinho, então eu sou gostoso demais, eu só como coisa gostosa. Nem sempre, mas enfim, tá bom, vem cá.